Um encontro na sala de situação do Passo Municipal entre todos os gestores, representantes de todas as plataformas de governo, de serviços de apoio e de lideranças populares do Jardim São Camilo e Jardim Tarumã, onde vivem 23 mil pessoas, marcou que deve ser um tempo de intervenções e ações estruturantes de benefícios na vida da região leste de Jundiaí. O encontro foi coordenado pelo prefeito Luiz Fernando Machado. A proposta é poder levar ao Jardim São Camilo todo aquele que é o sonho do governo e o sonho da comunidade, essa convergência. São áreas de lazer, horta comunitária, um elevador que nós estamos projetando e instalar no Jardim São Camilo até meados de 2021, portanto deixaremos o projeto por completo até meados de 2020, quando iniciaremos essa obra. Nós temos todo um conceito de revitalização daquele espaço, de reurbanização do Jardim São Camilo, que leva exatamente para a comunidade a oportunidade do lazer, da brincadeira, do convívio da criança, das áreas de lazer. A nossa preocupação é dar toda a dignidade possível para que as crianças possam brincar e conviver dentro do seu próprio bairro com diversas áreas de lazer, com diversas áreas para essas atividades. As propostas foram feitas com base em estudos da Unidade de Gestão e Planejamento da Prefeitura. Você tem que pensar nos espaços públicos que eles não possuem lá, eles não possuem praça, eles não possuem muita infraestrutura. Então, nessa rede que a gente pensou, a gente pensou em vários tipos diferentes de espaços públicos, para fazer intervenções pontuais, mas dentro de um contexto muito maior. As intervenções propostas que devem começar a se materializar ainda este mês de novembro em áreas qualificadas pelo planejamento foram comentadas pelos representantes dos bairros. Cheguei no São Camilo, era uma favela. Hoje, na realidade, é um bairro nobre. Posso dizer nobre por quê? Porque moro lá há todo esse tempo, estou sempre aprendendo, sempre lutando, sempre procurando melhorar. E eu descobri o seguinte, melhor do que criticar é participar. Então, nessa participação, eu vejo muito assim. O meu bairro, hoje, ele é um pouco disso que você viu aqui, nessa reunião, dentro do Paço Municipal. Se via falando sempre em problema. Hoje se vê falando em talento, que isso é uma demanda que a gente sempre falou. E hoje a gente vê assim. Sempre exigi, sempre falei, sempre até reclamei, que o que precisa é o seguinte. No mínimo três. Fumas, prefeitura e comunidade para lutarmos pelo que pudermos ajudar a melhorar a nossa comunidade. Parte da população, da parte de cima do São Camilo, compartilham conosco, né? Os ativos, igreja, creche, OBS. Então, a gente tem um vínculo muito forte. E tudo que afeta o Tarumã, afeta o São Camilo, ou vice-versa. Então, tudo que dá para ser melhorado para as duas comunidades, né? Para a nossa população, é excelente. Ainda tem muito preconceito ainda, sabe? As pessoas, ah, eu não vou lá não, eu tenho medo. Então, tudo isso vem valorizar o bairro, né? E mostrar as coisas boas. Tem muita coisa boa, né? A primeira reivindicação do bairro, há algum tempo, era a questão da segurança. Como é que essas intervenções vão atingir essa questão? Nós estamos agindo de uma maneira transversa. Nós estamos atuando na área social, atuando exatamente no fortalecimento de vínculos do poder público com a comunidade, para que o aspecto segurança seja sempre priorizado, mas também com o olhar que nós temos que ter necessariamente para a oportunidade daquelas crianças, oportunidade das pessoas que estão no bairro. Nós continuaremos a agir com as forças de segurança no Jardim São Camilo, porque essa é a nossa obrigação. Continuaremos provocando as forças policiais do Estado para que também façam atuação preventiva, e se for o caso, também repressiva no bairro, mas, por outro lado, nós queremos entregar um novo horizonte. Um horizonte da oportunidade para as crianças que moram e estão no Jardim São Camilo.